Pessoal, chegamos de novo aqui ao canal e hoje eu quero falar sobre Mude Sua Cosmovisão. Todos nós enxergamos, mas nem todos nós vemos. Enxergar uma coisa, ver é outra. Todos nós escutamos, mas nem todos nós ouvimos. São coisas diferentes. E isso é verdade com a vida. Por exemplo, a pandemia. Muitos de nós, ou melhor, todos nós, vivemos a pandemia juntos. Uns enxergaram de um jeito, outros enxergaram de outro. Uns aproveitaram a pandemia para crescer, outros foram destruídos por ela. Então, uma mesma coisa. Levanta um ser humano e essa mesma coisa abate o outro. Por quê? Um dos grandes motivos é uma cosmovisão errada. O que é cosmovisão? A visão que você tem da vida. A visão que você tem do mundo. A visão que você tem do que é passar por aqui. Eu já ouvi várias definições sobre vida. Viver é sofrer. Viver é padecer no paraíso. Viver é matar um leão um dia de cada vez. Eu já ouvi tantas frases. Mas eu quero falar três coisas que você precisa ter para ter uma cosmovisão correta. Primeira coisa que você tem que fazer. Entender que a vida não é sobre você. Essa é uma das maiores agressões que existe. E se você mudar só nesse primeiro ponto, sua cosmovisão já muda toda. A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem a ver com você. Tem a ver com Deus. Se você entender isso aqui e pegar essa visão aqui, já é assim, pá! Já muda tudo. Então, as coisas não têm a ver com você. As pessoas hoje estão tão egocentristas que elas ouvem uma notícia assim, Fulano vai casar. Ao invés de elas ficarem felizes, elas falam assim, E eu que não casei? Ou, E eu que casei? Meu casamento está mal. Alguém fala assim, Vou viajar para a Disney. Aí a pessoa fala assim, E eu que nunca fui na Disney? As pessoas acham de verdade que elas são o centro do universo. Você quer mudar a sua cosmovisão? Pratique a bênção do auto esquecimento. Esqueça um pouquinho de você. Coloca Deus no centro da vida. Tudo é para ele. Tudo é dele. Tudo é com ele. E não para nós. As coisas não têm que sair do nosso jeito, não. Nós não somos criadores dos céus e da terra, não. Ele é. Esse é o primeiro ponto para você mudar a sua cosmovisão. Segundo, para você mudar a sua cosmovisão, você precisa amadurecer. O que é amadurecer? Se você pegar uma... Eu já comi manga verde, gente. Manga verde no pé. E tive diarreia de quase morrer. Por quê? Porque a fruta não estava pronta. Deus, gente, ele usa todo tipo de pessoa, ele pode usar. Mas usar constantemente, ele só pode usar a gente madura. As pessoas quando amadurecem, a cosmovisão delas também amadurece. Elas param de ver a vida com pessimismo, com... Ai, me misenta. Ai, tudo me ofende. Ai, tudo me chateia. Ai, nada acontece do jeito que eu quero. Não. As pessoas que amadurecem, elas conseguem celebrar até quando tudo dá errado. Para você mudar a sua cosmovisão, você tem que pedir a Deus. Deus, minha amadureça. Eu estou cansado de ser o Peter Pan. O que é o Peter Pan? É aquele menino... Aquele jovem, né? Que não queria crescer. Ele queria ser eternamente menino. Eu conheço um monte de gente que o corpo é de adulto. Mas a cabeça é de criança ainda. Gente, se não amadurecermos, nós sempre vamos ter uma cosmovisão imatura. Nós vamos achar tudo... É como se a gente fosse eternamente criança. Nós vamos ver tudo com o olhar de criança. Ah, me dá. Ah, é meu. É... Criança, gente. Vamos combinar aqui. Elas são fofinhas, são... Mas são chatinhas. Elas fazem cocô. O outro é que tem que limpar. Então, criança, ela nunca assume responsabilidade. Sempre é culpa do outro. Nós temos que amadurecer para mudar a nossa cosmovisão. E terceiro e último. A gente precisa aprender a servir. Quando você aprende que a vida é sobre servir as outras pessoas... Tudo muda. Tudo muda. Jesus disse... Há maior alegria em dar do que em receber. Jesus disse... O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós também. Sua visão do mundo muda quando você para de pensar só nas suas necessidades... E começa a suprir as necessidades dos que estão ao seu redor. Primeiro, porque você vai ver Deus levantando pessoas para suprir as suas. Segundo, porque você vai dormir suas melhores noites de sono. Porque as melhores noites de sono de um ser humano são quando ele ou ela suprem necessidade do outro. É uma alegria inexplicável. Para mudar a sua cosmovisão, então... Tire você do centro e coloque Deus. Amadureça e aprenda a servir. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo. E eu quero te pedir... Muda hoje a nossa cosmovisão. Ajuda-nos a parar de ter essa miopia espiritual. Esse astigmatismo espiritual. Essa hipermetropia espiritual que a gente não consegue enxergar direito. Ajuda-nos, socorre-nos, Pai. Porque queremos viver para glorificar o Senhor. Uma vida madura e para servir outros. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Manda esse vídeo para todo mundo que você ama. Se inscreve no canal. Passa na loja do Lucinho. Essa aqui vocês têm que comprar, gente. Olha essa camiseta. I love Israel. Ela é unissex. Linda, linda, linda de viver. Na loja do Lucinho. Com a estrela de Davi aqui no meio. Essa aqui é campeã de vendas. Então passa lá na loja do Lucinho. Adquire. É da nossa nova coleção de camisas. E nas compras acima de R$140, você tem o frete grátis para todo o Brasil. Também se quiser conhecer Israel com a gente. Em 2022 iremos duas vezes lá. Vamos em abril para Grécia e Israel. E vamos em outubro para Egito e Israel. Para saber preço e informações todas, acesse o site viagecomlucinho.com.br.